Eu recebi uma dúvida muito interessante. Como é que eu consigo saber se eu tô infectado pela gripe ou é covid? A gente teve uma mudança do perfil dos hospitais ultimamente. A gente tinha um monte de paciente com covid e agora a gente tá tendo um monte de paciente com gripe. Os gripados estão lotados com esse novo surto que tá tendo aí do vírus da gripe, principalmente o influenza A do subtipo H3N2 da cepa Darwin. Pegou todo mundo meio que desprevenido, já que foi um surto que foi antecipado. Geralmente a gente toma vacinação em abril pra poder estar protegido no início de junho. E agora a gente já no início do ano a gente já tem aí um monte de gente com essa gripe que tem esses sintomas pesados. Mas como é que a gente sabe diferenciar se é gripe ou se é covid? Preste atenção. O diagnóstico ele é feito através de exames laboratoriais. Esse é o padrão ou vai ser feito pesquisa ou de antígenos ou de material genético do vírus influenza e vai ser feito pesquisa de antígenos ou materiais genéticos do vírus Sars-CoV-2, né? O causador da covid. Então o diagnóstico você vai ter que ir pro laboratório pra fazer isso. Mas quais são as características clínicas? Quais são os principais sintomas de gripe e de covid? Alguma coisa é muito parecida entre os dois. Algumas situações dá pra você perceber se aquilo ali o paciente tá com gripe ou com covid. Quando a gente fala de gripe, principalmente agora com esse surto que tá tendo aqui no Brasil, os principais sintomas são febre e dores pelo corpo. Esses são os sintomas iniciais que são observados. Depois a gente tem calafrios, dores musculares, tosse, dor de garganta, um intenso mal-estar, perda de apetite, coriza, congestão nasal e irritação nos olhos. Você pode até ter diarreia, principalmente em crianças. Esses são os principais sintomas que a gente observa nas pessoas que estão aqui com surto de gripe, né? Da influência. E covid, qual é a diferença assim? Quais são os sintomas iniciais? Covid a gente precisa separar um pouco. Tem a covid pelas cepas iniciais e a covid agora pela cepa Ômicron. Vamos lá. Se você tá tendo agora a covid com a Ômicron, os principais sintomas observados são dor de garganta, dor no corpo, principalmente na região lombar, né? Nas costas. Congestão nasal, que é o nariz entupido. E problemas estomacais e diarreia. Esses são os sintomas mais observados por essa variante Ômicron. Ainda bem que ela não tem sido mais grave do que as outras variantes. Ela tem sido, inclusive, menos grave. Há indícios que ela é mais transmissível, só que os sintomas observados têm sido menos graves. Mas a covid pela cepa Delta e pela cepa Gama, que são as anteriores, os principais sintomas são os seguintes. Perda de olfato e paladar, dor no corpo, dor de cabeça, fadiga muscular, febre e tosse. Então, como vocês podem observar, tem vários sintomas que são semelhantes. As síndromes gripais, elas ficam parecidas. Uma diferença observada comparando a covid por Ômicron, por essa cepa nova, e essa gripe por essa cepa nova também, H3N2, o que a gente tem observado é que os sintomas de gripe são mais rápidos quando você compara a gripe pela influência H3N2 e a Ômicron, né, no caso da covid. Os sintomas são mais rápidos. Quando você tem gripe, com dois ou três dias depois da infecção, você já tem dores no corpo e febre intensa. Na covid é como se começasse um pouco mais devagar. Os sintomas vão acontecendo ao longo do tempo. Essas são características e isso pode variar de paciente para paciente. O que não varia é que o diagnóstico certinho é feito no laboratório, coletando amostra biológica e extraindo material genético. Então, faz aquele exame do suave no nariz e aí você vai saber exatamente se esses sintomas são de gripe ou são de covid. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho